O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, sancionou hoje o projeto de lei que flexibiliza a tarifa no transporte coletivo, permitindo que sejam cobrados valores mais baixos fora dos horários de pico. A tarifa reduzida começa a valer a partir de 16 de outubro, com preço de R$ 3,50, e será implantada aos poucos em linhas convencionais e alimentadoras. As linhas alimentadoras são a Solar, São João e Tingui. Essas linhas transportam em média 3.200 passageiros por dia, cada uma. As linhas convencionais são AU Los Angeles, Juvevé Água Verde, Detran Vicente Machado, Lindóia Domático, Novo Mundo, Vila Sandra, São Brás e São Bernardo. A tarifa mais baixa vai valer das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas, e apenas para pagamento com cartão transporte. Os usuários dos ônibus de Curitiba vão poder comprar créditos do cartão transporte também nos terminais. Os terminais Santa Cândida e Pinheirinho serão os primeiros a implantar o sistema, que vai estar disponível a partir da próxima segunda. O sistema de recarga de créditos será instalado aos poucos dos 22 terminais de ônibus da capital. Amanhã acontece o dia D nas agências do trabalhador de todo o Estado. Serão ofertadas vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência. Também haverá um espaço para que empresas e instituições formadoras façam processo seletivo de candidatos. Os interessados nas vagas devem comparecer à agência do trabalhador mais próxima e levar a carteira de trabalho, RG, CPF e laudo médico comprovando a deficiência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto